Fala, galerinha do YouTube, Pimp Jones aqui, começando mais um vídeo para os senhores. De mais nada, rapaziada, pra quem quiser acompanhar as lives, twitch.tv barra Pimp Pimenta, como todos os dias, menos sábado, então ativa as notifications aí pra não perder live, demorou? Baniram Chaco, velho. E Belvete, o cara tá mandando ghost no vídeo do YouTube. Caramba. O cara, vou lançar um Fizz, velho. E eu acabo com ele! Vou lançar um Fizz AD, mano, de Triforce e Rei. Raiz. Bom, vamos ver aqui, eu tô contra o Diego na jungle, Masquerain, Fabrício, MyNameStutu. Cara, a gente tá lançando um Fizz jungle aqui, mas às vezes a gente acha até o MF Garcia, né? Vai saber. Eu boto fé que eu vou amassar o Cain na jungle. Vai tá aqui... Ó, o Cain startou blue, pelo visto. Vai tá uns bichinhos aqui, pra eles me darem spell vamp, item da jungle, e eu perdi pouco HP. Uma coisa que pouca gente sabe é que dá pra você fazer red, galinha, sapo e o pau nível 3. Como eu acho que o Cain startou bot side, porque o bot deles demorou pra aparecer, eu vou fazer o sapo pra 3 e vou invadir o Cain. Sempre que você tá numa side do mapa, você tem que prestar atenção. Por exemplo, top side. Eu tô olhando o que tá acontecendo ali com o Nari e o Vole, e eu tô olhando o que tá acontecendo com o Yoni e a ele. Aí ele pegou o red. Beleza. Ali aquela da evada. Não vou gastar o pulo pra chegar nela. Beleza. Mano, pra você subir de ar, é só fazer o básico, mano. E tipo, conforme... Tipo, quanto menor é o nível, mais fácil é o... É pra você fazer o básico. É claro que vai ter jogo que não vai ter o que você fazer, né? Ficar aí com o time sorteado. Mas... É a vida, né? Lembrando que o W do Fizz é Zeta, sempre que mata um minion. Cara, eu não sei se focar o E se o W é a melhor coisa. Talvez o E, mano, pra acelerar meu clear, principalmente nas galinhas. Tanto faz. O que importa aqui é o gameplay de alto nível, né, meu? Caralho, esse cara é duro de morrer, hein, mano? Tá difícil do cara aceitar a morte, hein? E morreu. A parada que eu curto fazer na jungle é sempre... Eu tô com esses itens, assim, tipo, Triforce, T-Bane. Tô vendo o CD do item ali, tá ligado? Vamos pro topside. Pode ter um Kayn aqui. Falou. Morrei, primo. Buvar o Herald aqui agora. Não tem smite, mas a vida é a vida, né? Não gastar nenhuma skill, não, velho. Eu vou só ficar no auto-attack mesmo. Aí, humilde Aí, tem um caim aqui Corri Caim jogou muito Cara, eles tem N e tem Brand Devido ao dano mágico e a quantidade avassaladora de CC Esse game aqui eu vou puxar uma Merck E agora eu já vou puxar minha Rei De cria Reizinho McDrafferson Pegou O voo morreu Infelizmente não vai ter Plate Mas é a vida, né É, guys Não vou mentir não, viu A situação aqui tá meio periquetante Ih Vem, amigão Vamos usar aquele Ignite Coitado Caralho, filho do Nesse Soldado Boa time Dá B Peguei o Rei Viva No Drop O que eu achei curioso É que eu ainda não achei nenhum script aqui, hein, mano Solado Nossa, eu tô de Tristana, velho Abre isso e ficou louco Caralho O cara roubou, velho Eu fui assaltado Mentira, cara Ainda bem que eu não tomei Rage E a High Smite no low elo é qualquer elo, né E a High Smite é cadeia O certo ali seria ter parado de bater, né, mano Mas eu não parei Ih Solado Led Fabrício não tá num bom dia, né, meu Tô forte Vai matar o cara? Já chega mandando joia aqui, ó Caralho, eu fiquei batendo no urso mó cota, velho KKKKK Você é tão desprezível Serzinho nojento, asqueroso Caralho Burn, motherfucker Matei igual o Power Ranger Chuta aí, N O N vai vir defender essa torre aqui Eu só vou Não, Fabrício E errei O tubarão mordeu Vou ficar matando essa aí, né Até o cara infartar, velho Desinstalar o League of Legends X-Jungle tá a meta Tá vendo o CBL ou não? KKKKKKK Mano Bem tranquilo Caralho Nossa, trolei Caralho, meu Muito dano mágico do Branch Ui Highlight Olha a brilhinha chorando No drop Respeita O Fizz Jungle Do Ranger XD Chablau do Dragon Dragon Não, eu queria matar os caras Não queria dar GG Eu tinha muito e quatro Só jogando o Defiz E aí, amigão Ai, roubaram minha Q Quero ver Já deixa o like E compartilha Compatrilha E aí Legal Viva Vou honrar o... O yoni Jogou demais Obrigado E aí E aí E aí